Olha, nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Tabajaras, em Teóflotone. No domingo, um paredão desabou aqui. Claro, a prefeitura está no local analisando e eu vou conversar com o secretário de planejamento que vai nos falar a respeito de que situação pode ser feita para amenizar este caso aqui. Então, essa aqui é uma situação muito triste, como vocês estão vendo, né? Porque envolve a vida de pessoas, a vida de familiares que já moravam aqui há mais de 20 anos, 30 anos, cresceram aqui. E o que a gente pode fazer de imediato aqui, a gente fez, que é trazer a defesa civil. A gente interditou já a casa, os moradores já mudaram para um outro domicílio. E nós trouxemos também, nesse exato momento, está aqui nossa coordenadora da equipe de engenharia para a gente já começar de imediato, prioridade zero, fazer este projeto aqui para a gente ter noção do tamanho do problema que nós vamos ter que enfrentar. Então, logo o projeto esteja pronto, a gente vai saber a quantidade de recursos que vai ter que ser empenhado aqui para resolver o problema. A gente sabe que a prefeitura hoje não tem esse recurso. Todas as obras que a gente faz hoje é por meio de emendas parlamentares, mas o prefeito com certeza vai se sensibilizar com a causa e vai correr atrás de nossos deputados parceiros para aportar recursos e emendas para a gente resolver o problema de vez aqui. A gente sabe que o problema não foi ocasionado por negligência da prefeitura, mas sim por uma série de fatores, inclusive outros órgãos estão sendo levantados na ocorrência do problema, como por exemplo a Copasa, como construtoras que estão construindo imóveis aqui nessa rua. E o que a gente tem que fazer agora é não ficar procurando culpados e sim resolver o problema. O que ocasionou? Seria vazamento? O que vocês analisaram? Sim, segundo os vizinhos aqui, proprietários nos disseram, começou há mais de 12 anos atrás com um cano que quebrou da Copasa, que passava numa rua, que existia uma rua, né? E aí através desse cano quebrado a água começou a jorrar, começou a fazer buraco, carro passando, aí o buraco só foi aumentando, teve que interditar a rua, e aí com as demais depressões que foram acontecendo aqui, chegou nesse momento que está aqui hoje, né? Bom, secretário, quantas casas aqui correm risco de desabar? Então, aqui a princípio, é esse domicílio aqui que vocês estão vendo, o morador Gilson, aqui tem algumas casas aqui para baixo, em terrenos particulares que a Defesa Civil também já fez a visita, algumas pessoas já mudaram, mas de imediato que ocorre o risco prioritário é esse domicílio aqui que já está desocupado também. O prazo para que essas pessoas tenham notícia de uma possível solução? Então, a gente já pediu para a nossa equipe da Prioridade Zero, na feitura desse projeto, né? Para tão logo ele ficar pronto, não dá para prever por causa da magnitude da obra, não será uma obra simples, rotineira dentro da prefeitura, mas é uma obra muito grande, então tão logo a equipe tenha finalizado o projeto, a gente vai voltar a apresentar para os moradores e discutir as possíveis soluções. Legenda Adriana Zanotto